Fala gurizada, tô aí de novo aqui, bonitão, sem camisa, o Jefferson pega nós desprevidos. Galera, o que que pega mais, hein? Prancha abdominal ou abdominal no rolinho? O que que vai rolar hoje? Hoje vai rolar o rolinho e nós vamos verificar o seguinte, se pega mais o abdominal fazendo rolinho ou mais na prancha abdominal, tem um negócio bem legal pra galera ver aí, só que adicionalmente a isso, nas últimas videoaulas, não assistiu as últimas videoaulas de letrobiografia, corre aí e olha essas últimas videoaulas, aqui embaixo na descrição do vídeo ou no card em algum lugar o Jefferson vai botar o link aí pra galera, porque as últimas videoaulas comprovaram, Caio, e assim ó, cabalmente que eretores da coluna não trabalham e nós discutimos por que que não trabalham, tem um monte de gente que acha que pega eretores aqui na prancha abdominal, é prancha abdominal, se liga? E tem uma ação aí, então nos últimos vídeos nós mostramos que não pega eretores, então hoje nós tiramos o eletrodo dos eretores da coluna e colocamos na cabeça longa do tríceps brachial. Então hoje na cabeça longa do tríceps brachial nós vamos mostrar, será que atua a cabeça longa do tríceps brachial na prancha abdominal? Será que atua a cabeça longa do tríceps brachial no rolinho? E o latíssimo? Pô, os caras já mostraram que o latíssimo não atuou em nenhuma das três videoaulas e eles continuam insistindo e monitorando aquele latíssimo. Será que hoje esse latíssimo vai dar o ar? O ar da graça. O ar da graça aqui nessa gravação? Porque até então é aquela atividadezinha rami-rami, né? Pra estabilizar o ombro que nós já mostramos, muito baixa. Obviamente o exercício é pra abdômen, não é pra latíssimo. Mas será que hoje o latíssimo vai ter uma participação mais interessante em algum desses exercícios que nós vamos mostrar? Criamos aqui um arte de expectativa, né? Um teatro, né? Um teatro pra segurar a audiência, tem que segurar a audiência, Caio. Tu tem que mostrar alguma coisa que segure a audiência no começo e aí tu mantém, aí tu chama a... Vinheta! Ah, valorizando o salário. Mil aulas publicadas, não é fácil. Como é que se organiza pra estudar? Como é que faz? Bom, nós temos masterclass acadêmico resolve esse problema, né, Caio? Exatamente. Porque aqui tá tudo organizadinho por tópicos, por temas, né? Vários tópicos dentro de cada tópico várias vídeo-aulas estão organizadas aqui. Sugiro vocês conhecerem, descrição aqui no vídeo. Valeu! Bom, galera, vamos lá. O Caio aqui tá desprevenido hoje, porque o Jefferson já pegou ele desprevenido, agora ele foi falar, chamar a vinheta, tá perdido. Cheio, tu ganha pra isso, cara? Eu tô com o rolo na mão. Eu tô com o rolo na mão. Então hoje vai rolar rolinho. Bom, vamos pro que interessa pra não perder a audiência, cara. Não poder perder a audiência, meu. Galera, então, ó, reto abdominal monitorado, vamos comparar, a prancha e o rolinho. Tríceps, cabeça longa monitorado. E aí, lembrando que a cabeça longa, ela é biarticular. E ela trabalha em glenumeral também. Esquece cotovelo no videoaula de hoje, que é a participação que nós vamos analisar. Embora até atue também no cotovelo, mas nós vamos verificar a atuação principalmente em glenumeral. E aí você tem que analisar bem o movimento do glenumeral, principalmente durante o rolinho. Que embora seja um exercício pra reto abdominal, vocês vão ver que tem uma atividade bem legal de reto abdominal, tem uma atividade em glenumeral pra estabilizar essa glenumeral. Porque o movimento glenumeral é de flexão na fase excêntrica e de extensão na fase concêntrica. E isso tem que ser controlado porque essa ação é gravitacional pelo peso corporal usando o rolinho. É um exercício calistênico usando com sobrecarga o peso corporal, rolando com o rolinho e a gravidade faz a flexão e eu tenho que fazer o esforço pra extensão. E essa flexão e extensão que nós estamos discutindo é ombro. Então, músculos extensoriais, os atores do ombro, tendem teoricamente, em tese, pela sinesiologia, tem que atuar. E é o que nós vamos ver se atuam ou não e o quanto que eles atuam agora com a eletromiografia. Beleza? Deixa de lado aí, pode deixar aí embaixo. Isso, mais do lado aqui, que primeiro eu vou fazer a prancha clássica aí pra galera ver. Vou deixar meu áudio aqui do lado. E o Caio vai fazer entrando ali. Coloca lá, Caio. Iniciar a aquisição. É, iniciar a aquisição. Tem os músculos, tem o canal 1 que é o reto abdominal, o canal 2 que é o treino. Vou contrair o reto lá pra galera ver, mostra o reto lá. Aqui ó, passando o mouse. O vermelho aqui ó. Relaxei ó, é o reto abdominal. Vou contrair de novo. Relaxei ó, reto abdominal. O latíssimo do dorso ó, vou contrair ele lá ó. O latíssimo do dorso é azulzinho. E agora o tríceps braquial. Cabeça longa. Só que como é a cabeça longa, olha só o que acontece. Ah, o verde e o azul junto. Cabeça longa, contrair o tríceps no cotovelo, vai contrair no ombro. Vou mostrar de novo lá ó. Tô contraindo o tríceps. Relaxei o tríceps. Contrair o tríceps, relaxei. Vou só no latíssimo. Ó o latíssimo lá ó. Um azulzinho aqui embaixo. É, pra comprovar pra galera ó, latíssimo, agora tríceps. Verdinho. Acaba pegando junto ali ó, o latíssimo, que acaba movimentando o ombro. Agora o reto abdominal lá em cima. Ó, reto abdominal contra ele. Vamos lá. Tô de sacanagem aí. Mas é legal brincar com essas coisas. Vamos lá então. Primeiro eu vou fazer a prancha, vou ficar alguns segundinhos aqui. Pode iniciar. Vamos lá galera. Aqui a posição de prancha, entendeu? Clássico né? Clássico. Pode trocar. E agora, vou dar aquela relaxada básica pra modificar bem ali. E agora com o bolinho. Só um pouquinho. Pode começar. Três repetições né? Exatamente. Vamos lá. Primeira foi. Esforço já bem maior né João? Vou perceber aqui na tua execução. É a percepção ali. Ativação que beando. Vou fazer quatro. Vai lá. Vou deixar bem. Faz isso. Concentra o movimento. Show. Volta pra gravar. Estou cessando. Galera. Temos uma imagem na tela. Temos uma imagem na tela. E ela é legal. E ela é massa. Pô. Ela é esclarecedora pra caramba. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu tirar daqui também. Aqui eu estava em repouso né? Me preparando pra posição. O latismo estava pegando um pouquinho porque eu estava apoiando os braços. Depois eu me liguei também de tirar né? O grande dorsal. Mas vamos primeiro analisar o reto abdominal né? Em repouso. Olha a atividade do reto abdominal ali em repouso. De boasso né? É repouso né meu? De boasso. Não poderia ser diferente. É repouso. Aí quando entra na prancha a atividade da prancha. Já vimos em videoaulas anteriores. A galera que está acompanhando as videoaulas anteriores sabe que a prancha das três variações que nós já gravamos é a que menos aciona o reto. Aciona. Quando a gente fala assim menos aciona a galera. Ah então não presta pra nada. Esse exercício é ruim. Calma. Calma. Muita calma nessa hora. O que nós estamos falando é que das três variações analisadas em videoaulas anteriores. Olhem a videoaula aí. Procurem na descrição do vídeo aqui. Nessa videoaula nós mostramos que a ativação é menor na prancha clássica que é a que eu fiz agora. Dentro de outras duas variações. Isso não significa que ela é ruim. Até nós mostramos várias aplicações pra utilizar a prancha. Foi uma das aplicações que nós mostramos. Entre o repouso e a atividade da prancha já houve uma atividade bem legal do reto abdominal. Porém, todavia, entretanto, no rolinho o bicho pegou. Então com dados brutos aqui sendo mostrados. Mesmo ponto do reto abdominal. Mesmo ponto pra tríceps e latíssimo. E aqui nós estamos analisando o reto abdominal. Com a mesma taxa de gordura que interfere na captação do sinal. No mesmo ponto e de forma comparativa com o sinal bruto da eletromiografia. O que nós percebemos? Que a ativação no rolinho com o joelho no solo foi muito superior. Já vou transformar isso em números de microvolts. Mas olhando qualitativamente pela imagem foi muito superior. Fase concêntrica, excêntrica. E olha o ponto de descanso também no abdominal rolinho. Sempre tem o stick point, o ponto de maior estresse e o ponto de menor estresse. Então o ponto de menor estresse nós aqui no Treino em Foco chamamos de ponto de descanso. E o stick point é no final da fase excêntrica. É ali que o bicho pega no abdômen. Então tem concentro e excêntrico, concentro e excêntrico. As quatro séries bem descritas aqui, bem caracterizadas. E a atividade bem superior do reto abdominal à prancha abdominal. Então o rolinho numa progressividade de carga, de exigência de reto abdominal. Se começa com a prancha. Se evolui para as outras. A clássica, a clássica. É essa que nós fizemos agora. Se evolui para aquelas outras que nós já gravamos. A galera vai olhar as videoaulas anteriores. Se evolui para aqueles outros. E por último, se entra pensando em progressividade de esforço, de sobrecarga. Entra-se com o rolinho. Porque ele é bem superior aos demais. Está claramente demonstrado aqui no músculo-alvo. E a tendência aqui é a hiperextensão. E ela é evitada pela contração do abdômen. Tanto na prancha quanto no rolinho. E isso explica então a atividade do reto abdominal. A tendência de hiperextensão. Associado a isso, o que nós temos aqui? O tríceps braquial, cabeça longa. Perceba que quando eu estava na prancha clássica. Olha a atividade do tríceps braquial. Cara, é a de repouso. É a de repouso. Mínima, mínima diferença de repouso. Que é aquela questão de estabilizar a glenumeral. Que nós já falamos em outra. Porém, todavia, entretanto. Quanto se entra para a execução do rolinho. Concentrico excêntrico, concentrico excêntrico. Concentrico excêntrico, concentrico excêntrico. Extremamente caracterizado. Extremamente caracterizado isso. Por que está caracterizado? Porque quando eu entro na fase excêntrica. E faço a flexão do ombro. A tendência da gravidade é aumentar a flexão do ombro. E a cabeça longa, como é extensor. Ela vai ajudar a frear essa fase excêntrica. E produzir a fase concêntrica. Obviamente, contração gravitacional. Que quer estender o ombro. E eu flexiono o ombro. E aí, sendo o tríceps braquial em sua cabeça longa. Um músculo extensor. Ele vai atuar aqui. E não atuava na prancha. Porque não tinha necessidade de atuar. Então, é outra análise que quem está nos assistindo agora tem que perceber. Se eu migrar a prescrição do exercício de prancha para o rolinho. Eu adiciono grupos musculares exigidos ali. Que não eram exigidos antes. E de forma dinâmica. Com ações concêntricas e excêntricas. O tríceps braquial em sua cabeça longa passa a ser fortemente atuante. Que não era quando nós estávamos fazendo na prancha. Isso pode acontecer com o divície que não tem muita força mesmo superiores. Eles falham no abdominal rolinho. Não pelo fato de força abdominal, por exemplo. Pode acontecer. Mas pelo fato de não ter muita força. Tipo no tríceps braquial. Por exemplo, ele vai vendo latíssimo. Então, ele sente muito forte. Se as musculaturas não conseguem produzir o trabalho lá no reto abdominal. Então, percebam bem. Não é só o reto abdominal que está pegando. Está pegando também o tríceps. Que músculo você está pegando, professor? O tríceps braquial em sua cabeça longa. Que é a bia articular que age no ombro. E se o indivíduo não tiver essa porção do tríceps. Com uma boa dinâmica de trabalho muscular. Como tu falaste, Caio. Pode acontecer. De repente o cara não consegue executar a técnica correta do abdominal rolinho. Não talvez. Aqui é uma hipótese. Mas tem que ser avaliado. Quem nos assiste aqui tem que avaliar no seu cliente. Não talvez por força em si do reto abdominal. Mas força do tríceps braquial. Associado. Aqui nesse caso não é nem estabilizador. Ele é envolvido dinamicamente. Porque tem um concentro e um concentro. Associado ao latíssimo. Por que associado ao latíssimo? Porque o nosso grande dorsal direito, o latíssimo. O que acontece? Quando eu faço a prancha. Olha a atividade do latíssimo. Aquela estabilizadora que nós já mostramos anteriormente. Baixíssima. Quando nós vamos para o trabalho dinâmico do rolinho. Ativação do latíssimo. Ativação do latíssimo. Ativação do latíssimo. Concêntrico e excêntrico. E ela foi bem similar com o tríceps. Acompanha o tríceps. Porque os dois são extensões. Então nós temos a fase excêntrica do movimento de flexão produzido pela gravidade e o freio da cabeça longa e do latíssimo. Tríceps, cabeça longa e latíssimo freiam. Tríceps, cabeça longa e latíssimo produzem a extensão do ombro. Então é óbvio que os dois tem que ter esse ação muscular paralelo, correlacionado. E isso fica extremamente ilustrativo aqui nessa análise visual que nós estamos fazendo da eletromiografia. Vamos dar uma olhadinha agora, galera. Quantitativamente, né? Na ação quantitativa. Vou pegar o reto abdominal em repouso aqui. Tá. Vamos ver a média. 4,09 microvolts. 4,09 microvolts de atividade durante a prancha abdominal. 77,66 microvolts. De 4,09 para 77. Ativou, né? Ele não estava ativando uma situação de repouso, era mínimo. Agora ele ativou efetivamente. E quando entra para a ação do rolinho, vou pegar só a fase de ação, tirando o ponto de descanso, hein? Aqui no primeiro. 274, conta 77,6. Quase 200 microvolts. Vamos pegar o último aqui, ó. Para pegar o primeiro e o último que eu fiz. 272, 274. Praticamente não mudou. Então ficou na casa, eles, o 270, 275. Eu não sei arrumar uma diferença tão grande assim. E a ativação constante em isometria. Aqui, claro, eu não peguei o ponto de descanso para contabilizar. Eu peguei só a atividade muscular, tirando ali, quando eu volto, que é o ponto de descanso. Mas prova para a galera que a atividade é extremamente pesada, cara. No rolinho. E além disso, nós temos aqui o latíssimo, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu tirar essa ação aqui. Vamos pegar o tríceps, né? Melhor dizendo. Tenceps, cabeça longa. É, pegando aqui o verdinho, analisando. Ele estava em repouso numa situação de 10,22 microvolts de atividade. E aqui ele foi para 155,32 microvolts de atividade. Deu um pega. Então mostra, galera, que deu uma pega bem legal em relação à prancha. Porque na prancha, a atividade da cabeça longa, o tríceps brachial é mínima. Assim como o latíssimo também, né? 11,73 microvolts. Foi para 45,32. Mas subiu significativamente também. Não tanto como o tríceps brachial nessa proporção em microvolts, mas subiu bastante também. Lembrando que a mesma taxa de gordura, tanto no latíssimo quanto no tríceps, que é um fator de interferência na captação do sinal. Lembrando que é o mesmo ponto, o mesmo indivíduo, com o mesmo desenho muscular, com o mesmo sentido das fibras. Com a mesma antropometria também. Com a mesma antropometria sendo feito o comparativo entre os dois exercícios aqui. Então essas diferenças na mudança de um exercício para o outro, elas são reais. Então lembrem, se nós estamos prescrevendo a prancha ou estamos prescrevendo o abdominal rolinho, obviamente o reto abdominal está sendo solicitado, porém bem mais no rolinho. E músculos adicionais no rolinho também são solicitados. E aí esses músculos adicionais agindo em ombro, eu tenho que ter a clara noção, verificar se esse indivíduo tem condição de fazer isso. Desses músculos, conseguem trabalhar bem glenumeral para fazer? E essa atividade maior do tríceps, entre o repouso, entre a prancha e o rolinho, do que o latíssimo na prancha e o latíssimo no rolinho, é que o tríceps também segura a onda no cotovelo, né? Porque a tendência no cotovelo é flexional, se eu estou nessa posição a tendência é flexionar, é descer. Então ele teve que segurar a onda com as demais cabeças do tríceps para manter esse cotovelo estendido e agir ainda em glenumeral. Teve uma ação dupla em duas articulações, cotovelo e ombro, enquanto que o latíssimo só foi acionado para fazer o trabalho em glenumeral. Talvez seja uma das explicações para poder interpretar melhor essa situação. É outro ponto também, né, João? A gente pensando em mulheres que gostam de treinar o músculo reto abdominal, por exemplo, e gostam de fazer o rolinho também, justifica treinar o mesmo superior, né? E principalmente o tríceps, não só para o tchauzinho, mas para conseguir condicionar, para fazer o rolinho. As mulheres que gostam do rolinho, você aí ficou... Não, 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 eu gosto do exercício rolinho, exercício rolinho. As mulheres que gostam do rolinho, o exercício rolinho, para fazer... Olha, quer treinar abdominal no rolinho? Treine braço. Quer treinar abdominal no rolinho? Treine membro superior antes. Treine tríceps e também tronco, latíceps no dorso também precisa treinar. E principalmente tríceps. Olha a importância. Então é outra justificativa também que nós, profissionais de educação física, podemos usar no chão da academia para aquelas mulheres, ou homens também, porque não, mas as pessoas que não gostam de treinar membro superior. Que, na verdade, particularmente, isso é um pouco mais comum nas mulheres, né? Exatamente. Então acho que essa é a lógica aí. Mais uma aplicabilidade prescritiva, analisando cada caso, é um caso, né? E que nós podemos trazer a partir dos dados obtidos aqui, né? Beleza. Galera, lembrando aqui que nós temos aqui o eletromiógrafo da Miotec, que é o Miutu. Não, Miutu é a marca, é da Miotec, de Porto Alegre, que é parceira do Treine Foco. A gente agradece demais. Sem essa parceria não conseguiríamos trazer a informação dessa qualidade. E com a informação com essa qualidade, olha quantas perspectivas prescritivas de raciocínio prescritivo nós conseguimos produzir a partir dos dados que nós temos agora aqui na tela. É uma questão de interpretação e análise. Claro que se for o Caio fazer, as atividades em termos de microvolts não serão as mesmas. Mas o comportamento será o mesmo. Ele se torna similar. Não os valores. Isso vai mudar de pessoa para pessoa. a sua dimensão antropométrica, amplitude de movimento, a questão do peso do teu tronco que é maior que o meu. Então tudo isso iria influenciar taxa de gordura como atrapalhando a captação do sinal, né? Ou não, dependendo da espessura da taxa de gordura. Isso muda de indivíduo para indivíduo e muda a captação em microvolts. Mas o comportamento, que é o que interessa dos músculos ao mudar o exercício, esse é real. Então a gente só consegue discutir isso com maior aprofundamento, que é o que estamos fazendo aqui, devido à parceria da Miotec. Assim como nós temos parceria com a FURB, que é a universidade que nós estamos aqui gravando, que cede o espaço, o laboratório, né? Então a gente agradece também demais a FURB por essa cedência do espaço aqui, com a parceria com o Treino e Foco. A antropometria, a antropometria da Terra Azul também, que nos cede aí os adipômetros, fita métrica, adipômetro aí digital, e agora com sensor para captar direto no software. Logo, logo a gente vai começar a gravar vídeo sobre isso aí para a galera. A ultrassom da Bodymetrics também mostra uma capacidade informativa morfológica absurda, tipo gordura intramuscular, só com ultrassom que é possível fazer isso. A Seven Fit com os materiais de musculação, que logo, logo, se você não está assistindo agora no final de 2019, quando gravamos esse vídeo, 2020 agora nós vamos estar com a sala bem preparada, e com materiais da Seven Fit... O set de gravação, né? O set de gravação, que na verdade é o laboratório aqui da universidade, e com materiais da Seven Fit bombando no espaço, para a gente poder ter uma qualidade informativa ainda maior, visual, né? Para quem nos acompanha. Foi significativa essa informação? Foi relevante. Foi relevante essa informação? Nos dá uma moral, pô. Escreve no canal. Escreve no canal. Aciona as notificações. Acompanha nós também no nosso site, onde o Caio faz um texto explicativo complementar, aprofundando cada videoaula. Então a galera vai... Com algumas aplicações... Acompanha a escola.treinefoco.com.br, onde tu posta vários artigos, eu posto alguns artigos, tu posta vários analisados, discutidos, e com texto complementar. Então a galera tem vários... Tudo de graça, né? Exatamente. Claro que tem nossos cursos online também, tem nossos alunos do Play, que já sabem todas essas dinâmicas aí, que é o nosso Netflix aqui do Treine Foco. Nosso alunos do Play é o nosso Netflix aqui do Treine Foco. Tem nossos cursos em AD, a galera vai conhecendo, vai vendo, e vai, de repente, fazendo se tiver interesse. Mas nos dá uma força, curte o canal, fala para os colegas, né? Divulga, né? Divulga. Divulga para os seus clientes da academia para acompanhar, para poder justificar para a mulherada que tem que treinar braço antes de treinar o rolinho. Porque a mulherada quer treinar o rolinho e não quer treinar o braço. Elas querem fazer o rolinho. Elas querem fazer o rolinho, mas elas não querem treinar braço. Para ter rolinho tem que dizer... A galera tem que falar assim, a mulherada quer ter rolinho? Para ter um rolinho tem que treinar braço. Tem que treinar braço. Senão não vai rolar o rolinho. Senão não rola o rolinho. Então daí a justificativa está na videoaula de hoje. Isso aí. É, olha que a mulherada vai pegar no pé. A gente justificou depois. A galera está vendo que é brincadeira, a gente está descontraindo aqui. Valeu? Tranquilo? Fechou? Mais uma? Valeu, gurizada. Um abraço. Valeu, tá? Um abraço. Um abraço. Um abraço.